E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mister Betano. No vídeo de hoje, vou trazer aí para vocês uma informação bem bacana, tá? Eu encontrei esse filtro, eu achei muito bacana para a galera que quer montar, por exemplo, um aquaterrário como esse aqui. Eu não estou utilizando esse filtro aqui, porque eu já fiz um sumpzinho caseiro, né, como jardineiro. Mas, de qualquer forma, serve aí para vocês que têm aquário de mudskipper, um aquário onde vocês querem montar um terralhozinho junto, né? E não tem, não sabe muito o que fazer, porque Hang-On não rola dentro de aquários assim, né? Porque olha só onde é que está a água. O Hang-On fica lá em cima, ele não tem como puxar a água aqui de baixo. Mesmo que consiga, por alguma razão, algum milagre divino, ele não vai conseguir, ele vai forçar muito o motor dele. Então, tem pessoas que utilizam o filtro interno, né, deitado, mas geralmente não fica tão legal, não dá um acabamento bacana, tem que esconder ele todinho ali para poder ficar bonitinho. E, às vezes, não fica tão legal também, até na parte da manutenção. É chato também de limpar, porque vai ter que tirar todas as pedras dali para poder tirar o filtro. Dá um trabalho danado, né? Eu já passei por isso aqui várias vezes. E, então, eu queria recomendar a vocês aí, não é uma marca que está me pagando não, tá, galera? Já, desde já, falo para vocês isso, tá? Eu só trago só uma informação bacana, porque muitas pessoas não conhecem esse filtro, tá? Esse filtro aqui, ó. Até o preço dele aqui ainda, R$109. Esse filtro aqui, como é que ele funciona? Eu vou mostrar para vocês ali no Mudskipper agora, que eu coloquei. Eu achei muito bacana a proposta dele, porque ele pode ficar fora d'água. Pois é, olha que legal. Não corre aquele risco, né, de o motor queimar, nada do tipo, não. Ele só fica só um pedacinho, assim, debaixo d'água, só a bomba, né, puxando a água e fazendo toda a filtragem necessária, tá? Então, antes de a gente mostrar, eu vou falar um pouquinho sobre... Informações, né, sobre esse filtro aqui. Não é um quadro de opinião sincera, eu posso até trazer depois, porque eu comprei esse filtro agora, deve ter dois dias só, tá? Então, eu não posso passar para vocês, assim, ah, é um filtro maravilhoso, não deu problema, ele é eficiente pra caramba, não. Só estou trazendo a informação primeiro, que eu achei interessante. E como a gente está, poxa, fazendo um monte de coisa aqui na Fist1, trazendo um monte de coisa bacana, resolvi trazer para vocês, tá? Bom, esse filtro aqui, como vocês estão vendo aqui na capa, né, ele é um filtro incomprido, ele é até alto, ó, mas o básico é o tamanho da caixa, tá, galera? Vocês vão ver ali no aquário, ele é bem altão, tem menores também, tem maiores, aí vai defender aí das necessidades de vocês. Esse aqui faz 300 litros hora. Para um pequeno aquaterrário, é mais do que o suficiente, né? Ele tem um ótimo armazenamento, ele faz 3 watts só, um pouquinho, puxa pouca luz, tá? O modelo dele é o HN012, tá? Então, dê uma pesquisada aí para vocês verem o que vocês acham. Ele tem vários tipos de mecanismos, ele tem para prender com ventosa no vidro, você prende também em cima do aquário, se vocês quiserem utilizar em cima do aquário, né, ali. Aí é com vocês, tá? É o mesmo mecanismo de um mini cânister que ele tem, tá? Ele trava aqui em cima, tá? Para ficar na parte de trás, como se fosse um mini cânister da própria Sun Sun. Então, também tem esse modo, e tem o modo de ventosa, você gruda no vidro, para ele não tombar para frente, né, e ele fica lá quietinho. E ele puxa a água daqui de baixo, ó. Estão vendo aqui? Então, essa, tem até um porte aqui, que é mais ou menos a parte que tem que ficar debaixo d'água, foi restante ficar fora. Vamos virar agora ali o aquário para vocês entenderem como é que esse filtro funciona. Eu achei muito bacana, então, chega aí comigo. Então, galera, aqui está o nosso aquário de Mudskipper, e como vocês estão vendo, temos um camaradinho aqui nos olhando, né, bonitinho em cima do seu tronco, mas o foco, na verdade, agora é o filtro, né, e tem até outro Mudskipper aqui, ó, aqui a cabecinha dele. Mas aqui agora é o filtro em funcionamento. Olha aqui que legal, ó. Então, esse aqui é o filtro que eu falei para vocês, ó. Olha que interessante. Aqui, para a gente disfarçar mais ele, para não aparecer, a gente teria que colocar mais pedras, né, fazer tipo uma carreirinha de pedras. Ia ficar muito bonitinho, porque ia ter uma queda d'água bem mais bacana, né, mas depois a gente vai pegar mais pedras, se eu estou sem pedras o suficiente para fazer isso agora, mas depois a gente vai comprar mais para preencher aqui as laterais, né, e na frente também, só de forma que apareça a queda d'água. Dá para fazer um negócio desse bem legal, né, e colocar plantas também em cima. Dá para fazer uma brincadeira boa aqui, ó. O que eu quero mostrar para vocês é essa função interessante que ele tem, que ele fica debaixo d'água, só a parte lá de baixo, estão vendo? E aqui, a parte de cima fica totalmente fora d'água. E ele funciona dessa forma aí. Olha só que filtrinho interessante. Eu, pessoalmente, achei bem legal a proposta dele, tá? É um filtro aí que tem aparecido bastante no mercado, principalmente para a galera que está trabalhando muito aí com aquaterrário, aquaterrário, paludários, né, essas coisas. Então, fica aí a dica para vocês. Vai fazer cascatinha também, e daqui a pouco vai aparecer também, o Marquinho lá da Taupai Talficha até me falou, que daqui a pouco ele vai começar a trabalhar com um filtrinho que solta aquelas fumacinhas. Pois é, olha só que legal. No futuro, vamos adquirir com toda certeza para a gente colocar lá no nosso aquaterrário, tá? Então, olha só que interessante. O perlon, eu recomendo que fique na parte de baixo, né, para fazer a primeira filtragem, a filtragem mecânica. E depois, vocês podem colocar carvão ativado, se vocês quiserem. E, por último, as mídias biológicas. Dá até para vê-las ali. Olha como ele é alto, tá vendo? Ele é bem altão, Então, cabe muita mídia biológica, muita mesmo, tá? Então, fica aí uma sugestão muito bacana para a galera que quer montar aquaterrários, paludários. Fica aí uma sugestão excepcional. Infelizmente, não tinha na cor preta, né? O preto ficaria muito mais discreto aqui nesse nosso aquário de fundo preto. Mas não tem problema. No futuro, como eu falei para vocês, eu devo colocar mais alguns seixos grandes um por cima do outro, né? Para formar uma cascatinha bem bonitinha, bem agradável. E os mudskippers, vira e mexe, estão sempre aqui tomando um banho. É bem divertido vê-los. E, às vezes, eles realmente sobem ali e ficam tomando um banhozinho, né? Tipo um banhozinho de cachoeira caindo em cima deles. É muito bonitinho. Então, dá para vocês fazerem isso em aquários mudskippers, em aquaterrários, paludários, o que vocês acharem pertinente. E até mesmo em aquários grandes, né? Com água até lá em cima. Porque, como eu falei, ele tem esse dispositivo aqui, ó. Ele tem isso aqui que é justamente para travá-lo lá em cima, né? Então, vocês conseguem aí fazer o que vocês quiserem com esse filtro. Eu achei muito legal. Tem uma queda d'água bem interessante. Faz 300 litros hora. Esse modelo aqui que eu falei para vocês. Ele tem a regulagem dele ali, ó. Está vendo? Essa cabecinha preta aqui. Então, ali é a regulagem dele. Onde vocês controlam a vazão de água. Está no máximo. Porque esses mudskippers são sujões. Já adianto vocês aí. Esses bichos sujam bastante a água. Então, a filtragem tem que estar todo o vapor aí para ele, né? E cabe muita mídia, como eu falei para vocês. Recomendo aí por causa do armazenamento de mídia. É muito legal. Eu estou sem redinha. O correto é colocar uma redinha, né? Para até facilitar quando eu for trocar o pelão. Porque aí é só puxar a redinha. É só tirar essa cabecinha aqui de cima. Está vendo? Essa tampinha aqui. Tirou. Puxa o saquinho de mídia. Coloca dentro do aquário. Ou na água que vocês estão tirando aí para TPA, por exemplo. Troca o pelão. Coloca o pelão. E depois devolve as mídias aí para dentro, tá? Então, depois eu vou até comprar um saquinho de redinha. Que eu estou sem também. Para colocar essas mídias aqui. Para facilitar o meu trabalho, né? Mas caberia até mais mídias aqui se eu quisesse colocar. Se tivesse dentro de um saquinho. Que elas ficariam mais compactas, né? Mais seguras. De forma que não caísse para fora do filtro. Eu até colocaria mais. Quando eu comprar o saquinho, eu vou até fazer isso. Vou colocar mais mídias. De forma que fique bem cheio. Porque quanto mais mídias, melhor, né? E esses bichinhos aqui, ó. Eles são muito sujões, né? São muito simpáticos, inclusive. Estão bem curiosos aqui vendo o que eu estou fazendo. Olhando aqui para eles, né? Tive até que trocar um pouco aqui a arrumação desse aquarinho aqui. Por causa do filtro novo, né? Mas depois a gente vai mexer ainda mais nesse aquário. Para poder ficar um negócio ainda mais bonitinho. Vamos colocar plantas. Que aguentem água salobra, né? Como anúbias. Microsoros também funciona bem. Então vamos colocar bastante plantas. Porque está me agoniando esse aquário aqui do Mudskipper sem plantinha. E o filtro também, às vezes, dá uma incomodada, né? Aparecendo ele dessa forma. Então, se ele fosse pretinho, com fundo preto, cairia melhor. Esse branco aqui ficaria muito melhor com fundo branco, obviamente. Mas, de qualquer forma, está atendendo muito bem até agora, tá? A água está bem limpinha, ó. Bem cristalina. Como vocês estão vendo aqui, ó. A água bem clarinha. Então, até agora, está saindo muito bem. Eu posso fazer, no futuro, uma opinião sincera sobre esse filtro, tá? Porque, se ele realmente atender o que eu espero que atenda, eu acredito que sim, ele vai atender pela proposta dele. Eu pretendo comprar mais um. E, quando eu comprar mais um, eu posso fazer uma opinião sincera. Se vocês querem ver esse vídeo da opinião sincera sobre esse filtro aqui, deixe aqui nos comentários, tá? Que eu trago aí com o maior prazer para vocês. Tá bom? Então, é isso, galera. Fica aí a dica para vocês. Excelente forma aí de vocês montarem, acabar de vez com aquela quebra de cabeça, né? Tipo, pensando em como vai fazer uma filtragem para um raio de um arco aterrário, né? Que não pode usar rendião, não pode usar isso, não pode usar aquilo outro. Pode dar problema, né? Então, agora, vocês já sabem o que fazer. Dei uma pesquisadinha. Esse eu comprei lá no Marquinhos, na Talpa e Talfiche. Como vocês viram o valor, foi R$109, não achei caro. Mas dei uma pesquisada aí na cidade de vocês, na internet, o que vocês acharem interessante. Quem for do Rio, dê um pulinho lá no Marquinhos e fala assim para ele, ó, tô vindo pelo Mr. Betta, tá? Só isso que vocês falam para ele. Falem isso, ó, tô vindo para comprar esse filtro aí, ó, a mano do Mr. Betta. Fala para ele, ó, é o filtro que parece o liquidificador. O Mr. Betta mandou indicar aí para você, tá? Ele já vai saber o que é, valeu? Então é isso, meus amigos e amigas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima.